Música Fundação Mairim, comissão de recrutamento FFDT, atua uma responsabilidade para o soldado FFDT Fone Ida, nebe Tama Prisão. Música Durante o processo, sim documentos, avaliação de documentos, toda a decisão do processo final, nebe Tama Militar, nebe Tengki, Saudável, Kakuta, Isin, Tengki Saudável, e MNB tem que integridade, nebe Tengki, nos, né, o crime. Agora, pergunta magne, tamba só magne, a colega, né, mesmo unha cometeu na crime, e atina no Waliu, bá, mai ve, comissão de recrutamento, tamba só magne, la detecta. A Bela Amaral considera a Comissão de Recrutamento e Força Armada A Bela Amaral repete a irregularidade e a processo de recrutamento Força Armada FON e a futuro Relação ao caso de Fere, se fechar o maior general FFDT, tenente-general Farolat Leic For uma orientação onde investiga a Comissão de Recrutamento no Nebel for sanção João Carlos Marito da Costa, ZMN